O meu nome é Alice Teixeira e sou gestora da MyFarm, que é uma empresa com uma missão social, ajudar os pequenos agricultores. A MyFarm oferece aos agricultores a possibilidade de venderem diversos tipos de produtos, desde a horta online a cabazes e produtos a granel. E ao cliente oferece a possibilidade de adotarem o agricultor, ligarem-se ao agricultor e poderem usufruir de produtos de confiança e de acesso também ao campo. São convidados a estarem presentes também e verem os produtos dos agricultores in local. Para chegar tanto aos agricultores como aos consumidores finais, a MyFarm tem estratégias distintas e também em comum. Através da plataforma online, nós chegamos a ambos. No entanto, para chegar aos consumidores, é através da mensagem Adote o Agricultor, que está sempre presente em toda a comunicação e na plataforma. Relativamente aos agricultores, a plataforma serve, mas tem que ser completada localmente, através de parcerias e mediadores locais, para conseguirmos chegar aos agricultores da melhor forma, nos apresentarmos e passarmos a mensagem para eles perceberem qual é a missão da MyFarm. Legenda Adriana Zanotto